Oi gente, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou uma adolesça, orientadora artística da Fundação Cultural Benedito Sequeira e Silva, monitora do projeto Dança na Comunidade. E nessa vídeo aula de hoje nós faremos uma aula de Jazz. Já se prepara, coloca aí seu batom vermelho, tira tudo que possa te machucar, brinco, colar, pulseira, anel, acha um espacinho aí da sua casa, coloca uma roupa confortável, que não prenda seus movimentos e bora dançar muito Jazz comigo. Vamos começar com aquecimento e depois a gente já parte para a coreografia, diagonal e tudo mais. Então vem me seguindo, eu faço daqui e vocês daí. Vamos lá, pezinhos paralelos, apontando para frente, ó, prende o seu abdômen, deixa o ombro tudo encaixadinho aqui, para baixo, tudo encaixado e pode fechar os olhos e respirar. Sente o seu corpo, perceba como você respira. Tenta aí um pouquinho. Agora deixa a sua cabeça que dá. Vai flexionando os joelhos. Um pouquinho. Só deixa o corpo pesado. E foi desmoando. Cabeça última que sobe. E subiu. Deixa os ombros para trás. Está estrelando o ombro aqui. Para frente. Agora direita para trás, esquerda para frente. Estão sentindo? Relaxa. E agora a cabeça vai começar a desmoar do lado direito. Estão sentindo? Relaxa. E agora a cabeça vai começar a desmoar do lado direito. Escolta o corpo. Desenrolou. Paz esquerdo. Corpinho. E dízimo. Corpinho. Braço direito. Respira. Alonga. Puxando pela mão. Abre espaço. Espaço. Abre espaço. Alonga. Fiquei um pouquinho. E mudou. E esquerda. E esquerda. Espira, 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 espira. Olhou por cima do ombro. Fique aí. E... Muito bom. Mãozinha lá atrás. Mãozinha na frente contraiu. Estica os braços lá em cima. Vai fazer direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita e esquerda. E solta os dois. Dizinho. 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 Fico lá. Um pouquinho mais na frente. Fico lá nos pés. Fica aí um pouco. acabado. Vai abrindo. De lado direito. Viro a posição. Fico lá de lado. Abaixa o quadril. estica o joelho fica alongando trouxe a perna de trás assim e puxou colocou a de por trás foi lá na frente e virou virou a perna e foi lá na frente está alongando dois exercícios estica na perna de frente estica na perna de trás está pegando desnulou trouxe a perna fica aí e trocou para a esquerda no quente fica aí logo e voltou tudo para a frente e desenrola lembrando que a cabeça é a última que sobe solta tudo só com tudo agora o nosso corpo está bem quentinho já estamos aquecidos nos alongamos vamos para uma sequencinha e essa foi a aula de hoje espero que vocês tenham gostado tenham aproveitado muito tenham percebido todos os detalhes que eu não estou aí para conseguir ajudar vocês para corrigir e tudo mais mas espero que vocês tenham aproveitado muito essa aula e vai ter parte dois, três quantas forem necessárias tá bom? um grande beijo para todo mundo espero vocês na próxima aula um grande beijo um grande beijo